Fala, boleiros! Tudo em cima? Aqui no nosso canal você acompanha o melhor do futebol. Então não perca tempo, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos. Valeu, rapaziada! Vamos para o vídeo! E aí, nosso número 1, Mariel! Oh, ja! E aí, quem é que foi de Foment Girls? E aí, quem é que é que você ganha, com um aplauso? E aí, o nosso número de vereador, o Sportdiretor Jure! O que é que você ganha, E.K. E aí, o nosso número 1, Togi! Obrigado. 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 Obrigado.